tá muito cansado que vai com esse mesmo time aqui deixa ver não dá pra ir dá pra ir uma delas santos aqui não dá pra praja coração é o servidor que o david luiz é um bom zagueiro mas sobe velho ele sobe demais se você não tiver um zagueiro chover aqui o não tem como é tem que ser o dela mesmo paulinho filipe coutinho jonas jesus e aqui lucas lima vou botar aqui diego né é o time é isso aí mas eu não vi cristiano ronaldo e neymar bebe o cara tem um time monstro meu amigo deixou que pressão ofensiva deixa eu ver aqui defesa recuada adelan santos versus maradona aí quem ganha aí tem que fazer seus palpites adelan santos verso maradona que ganha eu vou voltar o nível aqui de eu vou ter defesa recuada botei o nível de ofensividade cada passe aqui é um meu deus será valeu lucas boas eu vou precisar de muito boa sorte e daniel alves todos os movimentos são tem que ser fielmente calculados aqui mamãe abriu aqui na ponta adelan se já meteu uma de rivelino meu deus rook amarrado melhor do que sérgio ramos aqui e depois ela é o teu meu que é eu taus taus ganhar maia vocês estão vendo que eu me divido aí até na derrota Vamos lá, meu amigo, vamos lá O handicap tá aí pra me ajudar É, Rodolfo O handicap tá aí Vai que, né? Não é mesmo que esse time aí não tem handicap certo Aderlan Santos pra cima de Ronaldo, fenômeno Já pode tirar a foto, mostrar pros netos Dizer que tirou a bola pro Ronaldo, fenômeno Sai daí, Davi Luiz Ele queria tirar a bola Meu Jesus, respirei Vamos, chega, chega, Diego, chega, Diego Marcelo, não vai conseguir Ronaldo decide jogar a bola Não, não, Aderlan Santos tá lá na frente Ele é ruim, mas não é transparente, não A bola tá, o cara não tinha como acertar esse chute, não Pelo amor de Deus Inevitado, o gol, é mounting up Esse é bom play Pumps it forwards Tried to play it through I timed this run brilliantly E eu acho que ele tem todo o direito de ser um pouco Añorado com o passe E eu acho que ele vai saber Just a little more behind It was needed Ronaldo Añorado com o próximo Adelan Santos bloqueou o chute de Maradona In the end, they found themselves pending. Nowhere to go. Polk. Daniel Alves with the ball through. Now the pass. Nicely controlled. Sergio Ramos gets it back. Pushes it out wide. Bale tries running with the ball at his feet. Steered out wide. Bale. Back out it comes. Oh, he's going to be pulled back from that one. Meu Deus. Vocês viram que eu não dei um pio aqui, meu amigo. Aqui tá difícil segurar os homens aqui. Não tô nem preocupado de dar um chute pro gol. Primeiro eu tenho que defender aqui, não levar o gol. Pois é, qualquer momento pode ir. Choram, cut it out. Sergio Ramos. Bale. Ronaldo. Bale. Neymar. Driving on now. What can they conjure from here? Defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Roberto Firmino passes it through. Looks like a good ball through. Jordi Alba. Very firm in standing on his ground there. It's a tough, full contact contest. Botou pra correr a delante e Ronaldo fenômeno. Somente ele faz isso. Já ficou. Uh, que tirada. Tira essa bola daí. Agora. Vai Firmino. Força na peruca. Ah, se ele não chutar, se eu ia ganhar na frente, velho. Tony Kroos. Neymar. Puts it towards the front. Looks to slip it through. Aimed long and direct. Ronaldo. Pumps it upfield. Jesus. Um chute, meu amigo. Um chute. Caraca. Um chute. Fernandinho aqui. Felipe Melo pra segurar no segundo tempo. Alex Sandro aqui. Só tenho três substituições mesmo. Vamos lá. Isso é difícil agora no segundo tempo, velho. Isso é difícil porque o time vai cansando. A Délan Santos vai entendendo que ali é difícil pra ele crescer. Na frente do Maradona. E o cara vai mudar porque vocês sabem que ele tem rival do Messi ao Bama Young. E o Cristiano Ronaldo, meu filho. Ele tem... Ele tá em dúvida ali quem ele colocar. Por isso que tá demorando tanto. É agora, o Bama Young é, velho. É pra mim é um... Se não for um... É sei lá, velho. É um dos melhores atacantes do jogo, velho. É muito... É muito... Ai, quase que eu passo, velho. Toma! Quase que eu passo com o Diego, velho. Ah, caraca, velho. Quase que eu passo com o Diego, velho. Daniel Alves. Agora o passe. Isso, volta pra marcar. Caraca, o R2 demorou, Jesus. E aí, ah, é soo, velho. Tão. Tá. Isso. Tão. 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 time who's going to make this theirs well we don't need to guess that they expect plenty of ball into the box it's quite a crowd scene in the middle now well it's a situation that requires resilience now and plenty of fighting spirit it has to be matched pique oh good ball good ball toma toma ha 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 ita véi agora segura meu amigo que agora um milagre aconteceu um raio caiu no lugar não cai bora muita calma nessa hora sem afobação passou o hook passou o hook bora firmino corre daniel alves vai para a cruz ixi olha o homem olha o homem o messi o messi o messi o messi que eles enviam agora é muito clara e clara vamos pegar um segundo e dê-nos um elemento de conforto organiza organiza daniel alves a o messi o messi o messi o messi Não, não tem caminho por isso. Chipe por isso. Chipe por isso. Chipe por isso. Firmino. O que passa? O que passa? Quem vai chegar lá? Aderlan Santos. Tira da boa manhã aqui. Marcelo. Ficou longa e direto. Ele tem certeza que isso não vai chegar lá. Aderlan Santos. Servia pro Hulk também. Isso. Calma. Trabalha o jogo. Nada de recuar pro goleiro. Eita, Aderlan. Aderlan nem vai e ficou no meio do caminho. Ele vai cruzar. Isso. Toma. Bora, 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 bora. Passou Neymar. Passou Neymar. Que bola curta, velho. Não vacila aí não, amigão. Pique. Messi. O problema é esse meio aqui, velho. Aderlan Santos. Eu cheguei chutando pra tirar, mas já tá bom de tamanho. O problema é essa bola de cabeça. Volta todo mundo. Boa. Calma. Vai botar pra cruzar. Vai abrir pela ponta. Ele vai abrir pela ponta. Tá todo mundo aqui. Muita calma nessa hora. Não, goleirão, não. Ixi. E aí, complicou. Aderlan Santos. Vocês viram. Foi o pé dele ali. De novo, Aderlan Santos, meu velho. Ei. Bora, Neymar. Bora, Neymar. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Bale! Tudo está perdido. Quem está indo? Pique tenta mudar a ponta. Boa. Bale. Passa a passar. Cristiano Ronaldo. Passa precisava ser melhor do que isso. E ele sabe. Eu quero trocar jogador. Agora. Aderlan Santos faz uma partida animal. Já tinha a placa de eu, já sabia. Ninguém acreditava. Quem vai sair aqui, velho? Fernandinho. Não tenho que improvisar com o Alexandro aqui. O time cai demais. Não adianta. Mas tem gente morta aqui, velho. Felipe Melo. Não vem Felipe Melo aqui. Vai Paulinho lá. De mate, não. Meia de ligação. Felipe Melo de volante. Não, Fernandinho. Meia de ligação. Fechou o meio de campo aqui. A hora é agora. Daniel Alves. Alexandro. Não. Cai demais. Mas vai assim mesmo. Agora é a minha hora de demorar no tempo aqui. Marcelo foi pra direita. O time tá todo reemendado. Segura. Faltam dois minutos. Não pode comemorar. Tira daí, Davi Luiz. Tira daí. Meu Deus, velho. Tira. Felipe Melo. Tira. Tira. Calma, Neymar. Calma, Neymar. Isso. Bora. É agora. A consagração. Botou pra correr. Toma. Chuta, Firmino. Tira. 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 Ai, meu amigo. E é por isso que eu jogo o PES aí Mesmo com o handicap Mesmo com o servidor caindo Só o PES proporciona esse tipo de partida Foi o handicap? Vocês decidam aí, meu amigo Eu sei que meu controle, como o Leandro Raimann disse Nunca sofreu tanto como na partida dessa